O Conexão UFMS de hoje traz uma dica para a comunidade universitária que está curtindo o período de férias. A piscina da cidade universitária continuará liberada durante todo o mês de fevereiro. O complexo aquático funciona de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Para utilizar o espaço, é preciso apresentar um laudo médico, que pode ser emitido na Clínica Escola Integrada da UFMS. É preciso também se inscrever na página da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte e apresentar a identidade funcional ao chegar no local. E aí, bora aproveitar?